Programa Núcleo Jovem, conectando os jovens aos novos movimentos. Eu sou Elton Xavier, estou aqui no Núcleo Jovem com Bruno Gabriel, conectando os jovens aos novos movimentos. O objetivo era a mobilização das pessoas, a gente não estava ali para acusar político, para julgar partido nenhum, porque como eu disse anteriormente, a ideia inicial é a gente fazer com que a sociedade saia da inércia e vá para a rua lutar pelos seus direitos. Se estiver só eu lá, já estou satisfeito, mas tinha mais de 100 pessoas, a gente fechou o Marechal, desceu o Marechal todinha, sendo escoltado pela polícia, atravessou o passo e tal. Foi assim, cara, que nem eu falei, existem movimentos que são partidários, e o que estraga a legitimidade desses movimentos anticorrupção são exatamente esses movimentos partidários. A gente teve algum tipo de problema com alguns movimentos, mas soubemos lidar com isso, explicamos, eu soube explicar para esse tipo de pessoas que o movimento inicial era esse, era conscientização das pessoas, conscientização política, fazer a sociedade se mobilizar. Chegaram lá com bandeiras de partido, chegaram com cartazes fora político A, fora político B, eu falei, pessoal, o movimento não tem esse intuito. Num primeiro momento, ele não tem esse intuito. A gente não pode querer fazer tudo de uma vez. Se vocês quiserem participar, tudo bem, vocês vão participar, mas da seguinte forma, o movimento hoje é de mobilização, a gente quer mostrar para o pessoal aqui na Marechal que a gente está se mobilizando, tanto que a gente recebeu apoio de populares, foi bem legal, foi um dia que estava lotada a Marechal, estava um trânsito, a gente causou um transtorno lá, foi uma coisa assim, muito legal, cara. Participar da vida política do seu município, no sentido não passivo, mas crítico, propositivo, procurar ir atrás para saber como andam os documentos do poder público, o que o poder público está fazendo, o programa de governo, ou a bancada legislativa, ir atrás para integralmente estar presente, tendo ações sobre o poder público. E eu acho que no Brasil, não só essa questão municipal contra a corrupção, que eu acho que tem que ser desenvolvido e fortalecido, mas eu vejo que no cenário político brasileiro, nós temos uma situação que acaba sendo esse jogo de ego, de ideologia. Mas quem quiser realmente participar, é só me procurar lá no Facebook, adicionar o Elton Xavier, que a gente vai encaminhar vocês para os movimentos, para os grupos, vocês vão poder participar das reuniões. Programa Núcleo Jovem, conectando os jovens aos novos movimentos.